Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. A personagem de hoje é a Tia Dag. Ela criou a Casa do Zezinho, responsável pela formação de mais de 15 mil crianças e jovens na Zona Sul de São Paulo. Eu sou a Tia Dag, fundadora da Casa do Zezinho. É uma ONG aqui do Capão Redondo e atendemos 1.500 crianças jovens, adolescentes, aqui na Zona Sul de São Paulo. Bom dia, menina. E é uma casa que a gente procura numa pedagogia que eu criei, a pedagogia do arco-íris, que é a pedagogia do afeto, do cuidado. A gente tem todas as mídias como parte pedagógica da casa, o esporte, a orquestra, o estúdio de som, a edição de vídeo. Eu tenho saúde também, eu tenho o se cuida, que é onde eles têm ioga, acupuntura, médicos, homeopatia. É aprender a viver com a autonomia. O que eu vou ser, o que eu quero ser e aonde eu incomodo o outro, aonde vai meu direito, aonde vai meu dever. Aqui no Capão Redondo, conhecido como o antigo Triângulo da Morte, as pessoas ainda sofrem preconceito e ela mostra que esse preconceito não é nada. Que a gente pode vencer na vida, que a gente pode conquistar os nossos sonhos. É tudo em torno de um ser humano que a gente busca educar.